Começou a valer hoje a nova regulamentação da lei que proíbe o som alto dentro dos carros. E a multa por som alto nos carros agora pode ser aplicada sem o aparelho que mede os decibéis. Quem for flagrado com som alto pode ter o carro apreendido. E a multa por som alto nos carros. E a multa por som alto nos carros.